Toda vez que eu tocar na grama, o Minecraft vai ficando cada vez mais realista Meu Deus do céu, o que que aconteceu aqui? Literalmente a gente tá no nível zero de realismo, véi, que que é isso? Mano, olha essa ovelha, vem, vem aqui ovelha, deixa eu ver você Ah, ela tá sem rosto, véi, que isso? Tá, obviamente eu sei que isso daqui é uma árvore, né? Tá certo que isso daqui tá bem, né, feio Mas bora tá fazendo as ferramentas que eu tô muito curioso Beleza, então bora, ah, é, 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 craftar aqui Meu Deus do céu Tá, a gente faz uma crafting table Ué, literalmente a crafting table é a mesma coisa do que a madeira, ela não tem nada Mas beleza, então, bora tá fazendo as nossas primeiras ferramentas, tá, isso daqui é um graveto Eu quero saber se você consegue adivinhar qual que é a picareta e qual que é o machado aqui no meu inventário Véi, tá literalmente as duas a mesma coisa Isso daqui simplesmente é um machado, véi, que que é isso? Tá, deixa eu fazer o seguinte, eu não aguento mais esse modo aqui, tá muito esquisito Principalmente pelaquele treco vermelho que eu não sei o que que é Então bora tá pisando aqui na grama e vamos aumentar esse nível aqui Ficando mais realista, um de dez Esse só foi a primeira dos dez níveis realistas que vão aparecer nesse vídeo Ufa, até que enfim, agora sim eu consigo enxergar o que que é E lembrando, agora eu consigo tá andando pela grama Mas obviamente, se eu sair dela e voltar de novo É, vai ficar mais realista Mano, olha que fofinho, velho, a ovelha e também o porquinho Tá, o porquinho tá meio esquisito, velho, tá me dando medo Vai chegar aqui, porquinho, que eu preciso de alimento Vem aqui você também Ah, mano, tá tudo mais, velho É, eu quero ver se por aqui eu consigo tá achando uma vila Opa, 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 já tem uma por aqui E eu só quero saber do grandão ali, então calma aí Cuidado pra não pisar fora Meu Deus do céu, o que que é isso, velho Vem aqui, ai, não, 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 calma, calma, calma E tá, beleza, agora sim Pode aqui, pode vir aqui, olha que eu só quero seu ferro, rapaz Agora sim a gente tem ferro Só que o problema é que quando eu sair daqui Vai ficar mais realista Então vamos, 3, 2, 1 e Ficando mais realista, meu Deus, eu quero ver Meu Deus do céu Tá, tá, tá melhorando, tá melhorando O pior é que quase isso daqui me enganou Mas eu sei que não é grama Então bora fazer o seguinte Eu tenho que achar uma maneira de eu conseguir tá minerando E sim, isso daqui é pedra Quer dizer, aparentemente é, né Mas eu queria achar uma maneira de não tá saindo em cima dessa grama Mas é, velho, não vai ter como não Mas pelo menos assim a gente já consegue fazer ferramentas melhores Pra vocês verem como é que é Tá vendo esse item que tá na minha mão aqui? É, pois é, eu não sabia que ele era ferro Deixa eu tá fazendo uma picaretosa aqui, mano Hehehe, agora sim Tá, muito piormente isso daqui é ferro? Será que é ferro? Caraca, é ferro mesmo Ah, mano, tá muito diferente Tipo, os bloquinhos tão muito pequenos, sei lá De minério, de tamanho, tá muito estranho Mano, o que que é isso? Olha esse zumbi Quer dizer, é, tem dois zumbis, velho Ué, o zumbi tá de cueca, velho? Que que é isso? Ah, não, 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 velho Calma aí, calma aí Ô, louco, mano Deixa eu sair daqui Ah, é, 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 o quê? Ah, é, esqueci Eu pisei na grama Então vamos lá, então Ficando mais realista Tá, eu acho que agora o Minecraft ficou normal, né? Bom, aparentemente sim Tá, mas a gente tem que tomar cuidado Opa, agora foi Tá, velho, será que tem alguma coisa diferente? Nos mobs também não tem nada A física ficou realista Deixa eu ver É, é, não De verdade mesmo que não mudou nada disso daqui Ah, não, velho Ô, Villers, sai dessa cama aí, rapaz Que eu quero tá dormindo Vai, 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 vai pra lá, vai pra lá Tava com um monte de zumbi lá fora É bom pra você Ah, velho, que isso? O Minecraft tá me zoando Não tem nenhum mob aqui por perto Então agora sim, vamos lá Três, dois, um E pulamos na grama Rio de sempre, né? Tá carregando, carregando É impressão O meu tá a mesma coisa Meu Deus, o que é isso? Puxa, do nada Ah, e não Não tá a mesma coisa Vem que parada é essa? Agora sim os mobs ficaram mais realistas É, mas calma aí Deixa eu ver você também Olha o Villinha do jeito que ela anda Ai, meu Deus do céu Sai daqui, arongole Ah, não, velho Por que você tá me perseguindo desse jeito? É, eu não vou ter escolha, velho Eu vou ter que dar derrota pra você Então vem aqui Haha, agora sim, seu arongole Ah, mano Eu pisei na grama, né? Eu pisei na grama E lá, vamos lá de novo Calma aí que agora ficou interessante Olha esse Minecraft aqui, velho Que bonito Tá, a gente já tá começando a alcançar Um nível de realismo muito interessante Como, por exemplo As ovelhas com a movimentação E também com a carinha dela Oh, ficou muito melhor desse jeito, hein Até mesmo o Village, velho Que da hora Eu tenho aqui alguns ferros Então vamos fazer aqui uma fornalha E colocar esses ferros aqui pra passar Porque vocês não tem noção Esse Minecraft vai ficar tão realista Que vai ficar muito difícil O lugar que eu tenho absoluta certeza Que não vai ter grama É aqui no deserto Inclusive já tem uma pirâmide do deserto aqui É sério? Como que tem grama no deserto? Alguém me explica Tá, a textura continua a mesma Mas o que que mudou aqui? Opa, 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 opa Já tá um pouco diferenciado Quer dizer, um pouco não, velho Haha, os blocos ficaram realistas, velho Mano, que da hora Já que tamo aqui Bora tá aproveitando essa pirâmide Tá, agora eu tô com medo, velho Porque pelo que eu reparei A física tá muito realista Mas será que se eu quebrar Eita, meu amigo É, os blocos vai cair em tudo Então quer dizer que se eu quebrar esse lado Meu Deus do céu Haha, quebrou toda a pirâmide Vai, sai daqui seus blocos Tá, aqui não tem jeito Aqui eu realmente tenho que Meu Deus Será que vai explodir lá embaixo? Ah, tá Aparentemente não Então vamos seguir quebrando Vem, é tanto bloco que eu não tô enxergando nada Calma aí Aê, agora sim Ué, tudo aqui já foi? Já foi, já foi Tá, dentro desses blocos Hum, tem os maçãs douradas E olha É, é o quê? Calma aí O quê, mano? Olha o jeito que eu jogo os itens Uh, velho Ficaram muito realistas também Haha, que da hora Mas um detalhe pra esse é maçã dourada Tá muito realista, velho Opa, tem mais outra aqui E... É, aparentemente é só, né Não, agora de verdade Eu tô com muita vontade de sair quebrando Nossa Todas as coisas Haha, mano O cacto tá muito da hora, velho Parece que o cacto explode Desliga só nisso Hum, falando em explosão Eu tenho essa TNT aqui comigo E, velho, não quero nem saber, mano Vamos colocar TNT aqui nesse prédio grandão E vamos tá acendendo Ah, desce aí fora E... Nossa, eu quero ver Vai, explodiu, explodiu Haha, mano Que da hora, velho Ah, é... É, não tá tão realista assim não, velho Ah, mano Lá vê ele Lá vê o arugol Por que você fica bravo comigo, velho? Toda vez Apesar que eu acabei de destruir a vila inteira, né Agora a missão é difícil Simplesmente a gente tem que atravessar até o outro lado Sem estar pisando na grama Calma aí que eu consigo Na real, isso daqui é bem fácil, né Só a gente dar um pulão Colocar desse jeito aqui, ó Haha, é facinho, velho Calma aí, coloca aqui Ué, ué, ué Calma aí Ó, isso daqui não conta como um grama não, né Ah, tá, não contou Eita, tem um portal ali na frente Calma aí que eu consigo tá chegando lá Ah, é, é, é Caraca, velho Que que é isso? Eu fiquei com uma armadura aqui totalmente realista E além disso, se liga só a nossa picareta E também o nosso machado Mano, tá muito bom isso Tá, a gente também tem aqui É, a onvilha Tá, velho Que que é isso? Oxi, do nada Ah, é, é Esse negócio aqui tá ficando realista demais, mano Calma aí Ah, eu tenho que chegar até esse portal abandonado Só que o problema é que eu não quero tá saindo da grama não Calma aí, a gente vai dar a volta e É, eu acho que já vi que não vai dar não Que que não vai dar o que, rapaz? Calma aí E, opa Ah, já tem aqui o bãozinho Tá, a gente tem um peitoral de ouro E algumas melancias Esse peitoral aqui é muito da hora Mas é o seguinte É, sei lá Eu quero mais aventura, velho Quero coisa mais realista Então vamos lá, hein Bora ficar mais realista Calma aí que agora o negócio ficou sério Que isso, mano Olha o pão É Pô, tá realistão Nossa, essa maçã aqui tá Tá bonita também Fora também minhas ferramentas Olha que louco Mano, esse Minecraft tá um absurdo Mano, que da hora, velho Mano, esse daqui tá muito bom Olha, olha isso Não, não, não Esse daqui tá realist demais, velho Calma aí Ué, que 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 é isso? Tente não pisar na grama Seu PC não vai aguentar os próximos Você tá me desafiando, rapaz Será que eu vou vazia? Vou pisar na terra Nossa, esse daqui é uma terra? Não, não, não Esse daqui é madeira, não confundi Mas tá parecido Mas tá parecido Vai, vai, vai Mas eu quero nem saber, velho Deixa eu tá aumentando isso Mano, o que é isso daqui? Agora a gente foi pra outro nível Caraca, velho Não, 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 não Calma aí Eu quero quebrar essa árvore Eu quero quebrar... Meu Deus do céu Meu computador tá sofrendo Mas eu não quero parar não, velho A gente tem muita coisa ainda Tá vendo esse portal aqui? Agora eu fiquei curioso Como que será um nether? Mas pra tá descobrindo isso A gente precisa tá achando uma caverna Mas eu acho que é boa A gente dar uma nadadinha antes, né? Caraca, velho Que da hora, mano Não, não, não Isso daqui é incrível Nem tá parecendo Minecraft É, certo que o peixinho ainda Continua quadrado Mas de resto, velho Tá super, super bom Ué, aí Eu tô tomando dor Esqueci Eu esqueci que eu tava Debaixo da água, né? Já tamo aqui dentro da caverninha E agora, velho Não tem segredo, né? Só a gente vazia o portal Mais realista do Minecraft, velho Que que é isso? Não, não, não É sério Essa obsidinha é muito bonita Portalzinho aceso E, mano Vamos direto pro nether Ah, não é possível Que isso? Eu já parei direto aqui Dentro de uma fortaleza Isso daqui é muito raro Aqui tá a saída do nether E, mano Que isso? Caraca, velho Esse negócio tá brilhando muito É, é, é Tá Eu acho que Não sei Nossa, velho Deixa eu parar de olhar Por isso daqui que tá doendo meu olho A impressão minha O nether tá 200 vezes mais assustador Do que antes Vem aqui, seus pigli realistas Eu quero que tá lutando com vocês Meu Deus Que isso? Vai, vai, vai Só pra lá, só pra lá, só pra lá Aí, foi Mano, que da hora, velho É, é, é Tá, tá Isso daqui é legal Ah, velho Eu gostei muito disso Que eu quero tá derrotando todo mundo aqui agora Pode vir, pode vir Que da hora, velho É, mas, mas, mas tá Eu acho que já chega de nether, né Aí, voltamos e Ah, mano É sério isso? É sério que eu vim para na grama? Eu acho que vamos pra lá, então Tchau, tchau